MÚSICA MÚSICA O cantar não é ciência para quem tem boa fala Ai de mim que é não tenho, que é tivera cantada MÚSICA Vou-me cantar assim, meu coração adivinha Desejo a toda a gente, ter uma mãe como a minha MÚSICA Deixai-me cantar agora, que agora canto eu Eu tenho bons filhos e não há nenhum irmão Foi com muita alegria, boa disposição e cantoria Que a Dona Domingas festejou o seu nonagésimo aniversário Filhos, filhas, noras, genros, netos, netas, bisnetas Outros familiares e amigos não quiseram perder a oportunidade De marcar presença numa data tão especial A Dona Domingas irradiava alegria A sua boa disposição foi e é uma característica sempre presente Durante estas nove décadas de vida Mesmo noutros tempos onde a natureza da vida rural Era marcante e difícil A sua maneira de viver era inequivocamente positiva Onde paralelamente o otimismo tinha o seu espaço de eleição Ao luar da meia-noite Era o meio e a cá pra baixo E eu perdia o meu amor E às escuras eu não acho Às escuras eu não acho Às escuras eu não acho Ó ai, ó ai, ó ai, ó ai, ó ai Ó ai, ó ai Ó ai, ó ai, ó ai Ó ai, ó ai, ó ai Filhos e netos, e bisnetos já. Desprendem. E muitos amigos. Bota lá uma das suas, daquelas que vocês sabem. As minhas estão de gaveta, perdi o sítio à chave. Quando eu era solteira, usava fitas e laços. E agora que fui casada, usava filhos nos braços. A vida foi sempre festa, sempre bem. A vida agora é mais fácil do que até ali. É uma santa mãe, a minha mãe é uma santa mãe. Para ela está tudo bem, está tudo bem. Criou cinco filhos, teve onze, mas só somos cinco vivos. Graças a Deus, ela tem boa saúde. Nós também, graças a Deus. Lá fomos todos para o estrangeiro. Lá nos movemos com tudo. Tudo correu bem. E agora já tinha cá uma irmã. Quando tal também vimos nós. Espero que ela dure muitos anos. E com muita saúde, que é o que a gente lhe deseja. E nós cá estamos para cuidar dele até à morte. É o nosso dever. A minha mãe era a minha mãe. As nossas mães são sempre nossas mães, não é? Foi uma mãe que nunca me bateu. Era sempre aquela mãe galinha. Pelo contrário. Às vezes nós também não éramos nenhum santos. Éramos um bocado traquinas. E às vezes o meu pai mandava vir e dava umas arrochaditas. E ela coitada, metia-se ao meio. E não foi fácil. Todos os nossos dias era um bocado complicado. Mas graças a Deus criamos todos bem. Estamos todos bem. Obrigado pela escola que nos deu, pela educação que levamos. Ele é o meu pai. O meu pai é pena que ela já não está cá. Mas pensamos nele todos os dias. O meu homem era o melhor do mundo. Tinha poucos como ele. A nossa mãe foi uma santa mulher. Só desejo a todos os filhos desse mundo, sei lá, que tivessem uma mãe como a nossa. A nossa mãe nunca nos bateu, nunca. Foi uma santa mulher. Não podemos dizer mais porque teve onze partos. Infelizmente só temos cinco filhos vivos, mas levou muito o trabalho. Fez muito quilómetro a pé. Levou muito o trabalho aquela mulher. Levava o açafato à cabeça com dois garrafões na mão. Ia lá para cima para o monte, para a Ferreira, para a Toixigaíra, para as Gedas, para a Inso. Aquela mulher, os passos que ela tinha. Tinha que cuidar dos filhos pequeninos ainda. Botaram o gado. Sabe Deus a vida dela. Hoje já ninguém, mesmo para ir buscar o pão, a blongeria tem aqui de carro e a minha mesinha do tanto do passo. Ainda está aí sempre feliz. Eu nunca vi a minha mãe a chorar, a não ser por a nossa despedida quando vamos embora para a França. Aí é que ela chora pelos netos. Já lá fui para aí duas ou três vezes e ainda faço ideia de voltar lá. Está sempre, está sempre, aquela mulher é uma alegria ver, sempre com um sorriso na boca, sempre. Como o João pode ver, ainda contou os continhos dela, ainda sabe as anadotas dela melhor que ninguém. Saiu ao nosso avô e eu talvez saísse, toda a gente me chama Ferreirinho, que era da parte dela, não é? É uma alegria ver a minha mãezinha assim. Agora vou cantar em uma cantiga. Então qual é que é, mãe? Noutros tempos também eu a mesma coisa dizia e com as sabichões a minha perna fazia. Daqui vos aviso agora para toda a mocidade. Fico sabendo que existe de além da campo a eternidade. O cantar é dos anjinhos e o dançar dos variados. A alegria é dos solteiros e a tristeza é dos casados. Quero cantar ser alegre, que a tristeza não faz bem. Eu nunca vi a tristeza dar de comer a ninguém. Noutros tempos também eu a mesma coisa dizia e com as sabichões a minha perna fazia. Daqui vos aviso agora para toda a mocidade. Fico sabendo que existe de além da campo a eternidade. Uma festa muito grande e tudo família. É tudo família. É primos e netos e sobrinhos e bisnetos e tudo. E já há mais do que bisnetos. Só bisnetos. Só são bisnetos. A bicha, seis abelinhas depois se faz um tantaraneto, tantaraneto. E agora quero que lhe diga mais. Diga o que quiser. Já fui mar, já fui navio e agora sou marinheiro. Já te namorei de graça e agora nem por dinheiro. Eu cantar cantava bem lá na minha liberdade. Agora quero num posto agradeço a uma vontade. Santo António de Lisboa se vestiu e se calçou, seu bordãozinho tomou. Senhor, eu convosco bom. Tu comigo não virás e nesta terra ficarás. Tudo perdido atarás e tudo perdido guardarás. Se milagres desejais, recorrei a Santo António. Para exfugir o demónio das tentações internais. Recuperar o perdido. Que tudo seja aparecido e que nada tenha perigo. Com a graça de Deus da Virgem Maria, um Padre nosso com Ave Maria. Uma salva Rainha, a Nossa Senhora. Um crédito ao Divino Espírito Santo. Deus te salve, pastorinha, que o vosso lado guardai. Sendo tão encantadora, não sei como só andai. Vindo com Deus, cavalheiro, Deus me salve a vós também. Eu ando guardando o malvado que se manda a minha mãe. Eu salvei e vos respondeste. Cumpris-te com um santo dever. Se tu deveras encantado, do teu belo poder. Foi criação que me deram. Pois disse-me a minha mãe. Quando alguém me salvaste, que o salvaste eu também. Tendes boa criação, sois uma bela pastora. Muito linda e elegante e entus encantadora. Para que está o Senhor a dizer o que não sente? Vem ver que não é bonito fazer pouco da gente. Queres tu, linda pastora, o teu gado abandonar e vir na minha companhia que o te saber estimar. O meu gado não nos deixe, me acompanha o Senhor. Pois se me visse em ele, até morria de dor. Não morrias, não nos creias. Os saudades não terias. Tu, na minha companhia, só há de ter alegrias. Alegrias diz o Senhor, quem tal possa acreditar. Que possa haver alegrias tão longe deste lugar. É mais fácil do que Judas poder o gado esquecer. Vem comigo, pastorinha, se quero gozar prazer. Para eu gozar prazer só me basta esta cabrinha. Que está sempre ao pé de mim e é muito minha amiguinha. Por muito bem que te queira, não te quero mais do que eu. Tudo quanto eu possuo, quero que seja só teu. E esta treta é de estalo, para quem ainda não conhecermos. Mas eu nele não me fio, receio vir-me perder. Não perdes não, pastorinha, que eu não sou enganador. Vem pra minha companhia, anda-vos ao teu amor. Que alegria podes ter, no meio desta montanha. Sozinha com as ovelhas sem teres quem te entretenha. Já não posso me estranhar, sendo na Serra Nascida. Vou fazer à cidade, sei lá, temor de bebida. Vou-vos ter um Adavinha, a ver se alguém adavinha. Quero que a diga. Diga, vila. Sou filha de pais cantantes. Minha mãe não tinha dentes, nem nenhum dos meus parentes. O meu coração é amarelo e o meu rosto é álbum e belo. Agora, qual é o que há da vida? É uma galinha. Foi com todo o gosto, cá nos encontramos todos, os filhos todos. Os netos, os bijanetos, primos, amigos e vizinhos. Foi com todo o prazer e Deus queira que daqui a um ano, já vamos podendo só um ano e que nos encontremos cá todos com a mesma saúde. E qualquer dia, amanhã temos que, os meus irmãos vão regressar para a França, temos que a deixar, mas tem que ser. Cá fica com a minha irmã, com a minha irmã e com o meu cunhado. Eles ocupam-se bem dele. Ela tem muita saúde, graças a Deus. Correu tudo bem. Correu tudo bem e cá estivemos todos nesta grande festa. Uma festa bonita, com muita alegria. Que Deus lhe deia muita saúde, alegria para estar com os filhos dele e acompanhá-lo até à hora da morte, se Deus quiser. Desejamos-lhe muita vida, o que todos nós lhe desejamos. E cá estaremos para nos ocupar dela, se Deus quiser. Queria agradecer a Deus, para a mãe que nós temos. E em nome dela, também queria agradecer a todos os amigos que estiveram presentes. Os filhos e netos eram normais, mas também teve alguns amigos. E correu tudo bem. Tudo o que eu espero é que daqui a um ano nos tornemos juntos a todos e que possamos desejar um novo ano. Uns 91, os 90 já passaram, foi hoje. Se daqui a um ano pudermos desejar mais um, era bom. Muito obrigado a toda a gente que esteve presente. E muita saúde para todos, vá lá. E que todas as mães que sejam como a minha. Obrigado a todos por a presença de virem todos ao convite. E até ao ano, se Deus quiser, cá nos encontraremos todos. Espero que ela tenha boa saúde. Nós cá estamos para ajudar naquilo que for preciso. Não era uma festa, foi uma reunião de família. Houve um bocadinho de música que só foi para o aniversário, para cantar os anos. Mas foi mais um reunião de família. Mais do que uma festa, mas correu muito bem, correu muito bem. Comemos, bebemos, advertimos-nos, cantamos os parabéns. O que mais queremos? Mais um ano, mais nada. Que daí para nós queremos estarmos outra vez presentes. Foi um dos dias... Aliás, o dia mais feliz da minha vida talvez seja esse. Estar aqui presente com a minha mãezinha, com os nossos amigos todos. Com filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos. Imaginas, uma senhora com 90 anos e que ainda faz renda, enquanto há sol ainda faz renda. Nem toda a gente tem essa sorte de conhecer a sua mãezinha. Espero bem que para o ano que a gente resta nos agradecer, não é? Já a tua participação, todos os convidados. Foi uma festa muito bonita. Qual foi o filho que lhe deu mais luz de cabeça? Foi este. Foi este que era o mais maroto. Ainda lhes dá oi, se não está bem. Ainda lhes dá oi. Ainda hoje é maroto. Dá o barulho daí a risco para ter a certeza que é verdade. É sempre assim, o mais novo, o empalho, o empalho. É sempre o mais maroto. Mas além de lhe dar quebra as cabeças, também tem muita alegria. Ainda tocamos umas moldazitas e tal. Ah, coitado. Ainda botamos umas... Foi sempre, foi sempre divertido. Falou isso porque, talvez, o pessoal... Mas isso é, acho que é uma ideia. Dizerem que a gente gosta mais de dar umas voltinhas, gosta de... Chamais-lhe o fado, não é? Sei lá o que é isso. Deu quebra as cabeças, depois deu aí ao meu paizinho, que deve estar no céu, sem dúvida. Que nos fez aqui tanta falta hoje a presença dele. Mas, infelizmente, Deus nosso Senhor quis levá-lo para o lado dele. E pronto. Temos que aceitar que é assim a vida. E então, sabes como é que é? Eu era o mais novo. Andava sempre já... Ofereceram-me uma motazinha, que ainda lá tenho agora restaurada, que eu refiz a nova. Ofereceram-me uma motazinha, sabes como é que é? Eu ia dar umas voltinhas ali para as aldeias, vinha até Montalegre, e nunca... Estavam descansados, sabes como é que é? Porque eu estava com sardina às costas, pegava na B5 e aí vai o Manel. Enquanto a gente se não deitava. Hoje, que somos pais, já sabemos o que é essa dor que fizemos sofrer a minha mãe e o meu pai, e muito. Peço perdão por isso, mas o que já está feito, já não se pode refazer. Hoje o meu marido levaram-me para a escultura e a mim quase levaram-me para a França. Não me mires, não me mires, que eu não quero ser mirada. Sou filha de gente humilde, não quero ser marmorada. Não queres ser namorada? Marmorada, marmorada. Parabéns à minha mãe mais uma vez e obrigado a todos os convidados. E pronto, estou muito feliz com isso, espero que daqui por um ano, daqui ao menos até aos 100 anos, fecharam os aninhos à minha mãe. Um ano que você já estás convidado, tu e os outros participantes também estão convidados. Estamos pedindo de ano a ano, mas a ver se vem ao menos até um século. Eu acho que sim, que ela tem saúde e parabéns para ela. Que a mulher que eu amo mais nesse mundo é a minha mãezinha. Toda a reunida não, ainda faltaram alguns, faltaram dois netos, ainda faltaram os bisnetos também, mais dois, que não puderam vir por falta de trabalho. Mas foi pena. Talvez para o próximo ano, para os 91, estejamos todos presentes. A Água Fresca da Ribeira Água Fresca da Ribeira Água Fresca que o sol aqueceu Vem da aldeia, da aldeia Água fresca do sol aqueceu Ó rio não te queixo Ai que o sabão não mata Ele até lava os peixes Ai deixou-te tomar a prata Com um sol a linha e o clube E lá tu clavadinho O dele no beleu e tu Fica logo parçadinho Ó menina Só um sol a linha e o sol a carga E lá tu clavadinho Pode deixa-te tomar a boa No aluno Esculpe-te uma dental Sete folhas e uma Me estás-te a ver a boa O meu tempo já lá vai, agora é para vós. Agora já não sirvo aí nunca. Quero que diga mais. O dia de hoje foi muito especial, muito bom. Tenho aqui filhos e sobrinhos e primos e netos e tudo. Canta-lhe nossas almas para a senhora Miguel, com a salva de Pai. Canta-lhe nossas almas para a senhora Miguel, com a salva de Pai. Tenho muita saúde e amigos também. A senhora Miguel, com a salva de Pai.